Estamos aqui na clube escola, clínica de tênis para o Grand Champions. Dá uma olhada. Os meus adversários. Olha a quantidade. Todos eles. Vai jogar comigo hoje, cara? Você vai jogar comigo? É? E você? Você também? Olha, todo mundo. Todos os meus adversários. Professores. E galera. O que vai acontecer aqui? Conta pra gente. Eu acho que a gente vai trocar uma bola com você. Se a gente tiver uma experiência a mais, né? Vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Vamos fazer você emagrecer um pouquinho. Vocês estão preparados? É, eu vou fazer. Um pouco nervoso, mas... Sempre impossível. A entrevista é esse aqui, que ele é intelectual. Ele é intelectual. Ele é intelectual. Conta em 10 segundos o que é o clube escola. O clube escola? Ah, o clube escola é uma instituição que além de... De favorecer o tênis as regiões... Mais, menos... É, menos favorecidas. Ainda... Ainda é uma grande... É um... Ah, eu sei se... Tá nervoso. Tá nervoso. Calma, tá bom. Mandou bem, mandou bem. Tá nervoso. Galera, Patrícia Almedrado toca aqui o clube escola. E a gente veio fazer uma clínica de tênis com eles. Eu tenho umas 50 pessoas aqui. E eu vou dar porrada em todo mundo. Vou dar porrada em todo mundo. E eu vou dar porrada em todo mundo. E eu vou...